Não espere que te aguarde na varanda Nem que haja outro ocupando o seu lugar Espero até você gostar de mim Espero até você me incomodar Não me procure nas gavetas porque já não caibo Não se preocupe, esses gametas você metem em si Deus te proteja de mim Minha sim, seriedade Deus te proteja do meu mau humor Amém E é tudo tão bonito Que eu nem sei mais respirar Perdi o fôlego todo A quilômetros de cá Antes de chegar Dessa vez doeu E é tudo tão perfumado Que eu nem sei mais me trocar E é tudo tão feio Que nos espelhos Eu sei já não sou eu Antes de chegar Dessa Cada vez doeu Tome a cabeça em tuas mãos, ó Pai O meu sol dedicado a ti Quando amanheço E a vida continua Quantos mistérios você tem Pra me manter no seu entorno Desde a dança das marés Até o loucozinho dos bichos Quantas voltas mais Vão me desobrigar Das obrigações Das obrigações Das obrigações Das obrigações É tudo tão perfumado Que eu nem sei mais me trocar E é tudo tão teu Que nos espelhos Eu sei já não sou eu Antes de me olhar Dessa vez doeu Dorme a cabeça em tuas mãos, ó Pai O meu sol dedicado a ti Quando amanheço E a vida continua Quantos mistérios você tem Pra me manter no seu entorno Desde a dança das marés Até o loucozinho dos bichos Quantas voltas mais Quantas voltas mais Vou me desobrigar Das obrigações Das obrigações Das obrigações Das obrigações Tchau Tchau Tchau